Música Olá, está no ar o Boletim Alego News e vamos agora para as principais notícias da Assembleia Legislativa. O assunto é saúde e bem-estar, principalmente em tempo de pandemia. Projeto de lei que garante as atividades físicas, como os serviços essenciais em Goiás, foi aprovado pelos parlamentares. E agora segue para a sanção do governador. Veja mais detalhes na reportagem de Edrisa Borges. Corpo são, mente são. O antigo mantra faz muito sentido com a prática regular de atividades físicas, fundamentais ao nosso bem-estar e ainda para evitar o surgimento de doenças como obesidade, diabetes, depressão e até o câncer. Manter uma rotina de atividades físicas ficou complicada com as medidas de restrição de circulação de pessoas impostas pela pandemia da Covid-19. Esta endocrinologista ressalta a importância da atividade física também em tempos de pandemia. Já saíram vários estudos mostrando que se uma pessoa que é fisicamente ativa contrai o Covid, ela evolui muito melhor do que alguém sedentário. Então venho convidar vocês a iniciar ou a intensificar a prática de exercício no seu dia a dia. Se você não tem tempo, não tem importância. Se programe para fazer pelo menos três horas semanais. Eu sempre dou uma dica. Marque sempre um horário como se fosse um compromisso. Às terças, quintas e um dia no final de semana. Assim não pesa na sua agenda. Então, bora lá fazer exercício. Tem caminhada, tem corrida, tem bike, que é uma delícia. Pensando na qualidade de vida da população goiana, nos profissionais e empresários do setor, a Assembleia Legislativa aprovou em definitivo o projeto de lei reconhecendo as atividades físicas como serviço essencial aqui no Estado. Assim, caso o isolamento social volte a ser reforçado, academias, estúdios e atividades ao ar livre poderão ser realizadas normalmente, desde que sigam critérios mínimos de segurança sanitária. A Roberta, que sempre praticou atividade física, gostou da iniciativa. É um projeto muito bom, essencial para todos, porque ficar só dentro de casa por essa pandemia, Então, é bom sair e vir fazer exercício, pôr a mente para funcionar, porque chega de tantas coisas ruins acontecendo. Então, é bom a gente vir para cá, distrair, fazer um exercício, que também é ótimo para a saúde também. A matéria proposta simultaneamente pelos deputados delegado Eduardo Prado, delegado Humberto Teófilo e Virmondes Cruvinel aguarda sanção ou veto do governador Ronaldo Caiado. Aprovamos o nosso projeto de lei que reconhece como essencial à saúde as atividades físicas no Estado de Goiás. Projeto de suma importância. Nós sabemos que nesse momento de pandemia, nesse momento que passamos grandes dificuldades, a atividade física é essencial à saúde, à recuperação das pessoas e assim como a pessoas com comorbidades que dependem da educação física e do trabalho físico. Aqui na Assembleia, nós defendemos essa importância das atividades físicas para que tenha essencialidade. Eu, também junto com o deputado Humberto Teófilo e delegado Eduardo Prado, apresentamos um projeto em conjunto e recebemos a sugestão do Conselho Regional de Educação Física e da importância das atividades diárias e principalmente até no restabelecimento desse momento caótico da pandemia, a prática de atividades físicas tem ajudado a recuperar não só as pessoas que foram avitimadas por Covid, mas também outras situações de doenças que estão aí muito graves, como é caso de pressão arterial e outras questões que também necessitam dessa prática de atividade esportiva com habitualidade. É por isso que eu tenho certeza que essa prática foi aprovada aqui por todos os colegas e será sensibilizado o governador nesse mesmo sentido. Entendemos que a atividade física é essencial porque ela reduz o índice de contaminação. Isso nós temos dados técnicos que confirmam esse estudo e por isso nós valorizando assim os profissionais da educação física, as academias e claro, com todas as medidas restritivas que esses estabelecimentos seguem com o uso de máscara, que a gente pode ver em academias, em qualquer atividade, está usando máscara e a todas essas medidas. E essa importância de declarar a atividade física irá beneficiar toda a sociedade. Representante do Sindicato das Academias do Estado de Goiás, o educador físico Tiago Borges comemora a aprovação do projeto. A importância desse projeto, tanto para a sociedade quanto para a nossa classe. Para a sociedade, todos nós sabemos o quão importante é a prática do exercício físico para a prevenção de várias doenças, não só o Covid-19, várias doenças. Mas hoje, falando do Covid-19, ela tem uma eficiência enorme dentro de várias produção hormonal, como também prevenção através de percentual. Hoje, ela é tão importante quanto a Coronavac. Ela é comprovada que a atividade física combate até 36% em relação ao nível de imunidade, a contaminação do Covid-19. E também, em relação à nossa parte, a nossa classe, a gente poder ter a segurança de que agora a gente não vai parar de trabalhar mais. Isso nos dá muita segurança. Isso também vai ser transmitido para a sociedade. Essa e outras notícias da Assembleia Legislativa, você pode acompanhar também em nosso canal YouTube, ou no canal aberto 3.2, e ainda no canal 8 da Claro Net, Goiânia e Aparecida. A gente volta a qualquer momento. Continue com a nossa programação.